Países onde ainda ocorrem a caça às bruxas. Gente, o caça às bruxas foi um período da Idade Média que as mulheres eram queimadas vivas na fogueira por serem consideradas bruxas. E na maioria das vezes sem prova nenhuma ou provas totalmente bizarras. Por exemplo, no caso da Mimar Renard, que foi morta, queimada viva na fogueira em São Paulo por ser considerada muito bonita. Bom, mas enfim, a grande maioria dos países abandonaram na Idade Média mesmo essa perseguição, mas tem alguns que ainda insistem. Por exemplo, em algumas regiões da Índia, como na cidade de Oriça. Só em 2017, 99 pessoas foram queimadas vivas sob acusação de bruxaria. A maioria é mulheres, porém alguns homens também foram. E assim, gente, é a própria população que acusa. E quem condena é um grupo de pessoas, que eu vou deixar aqui o nome, que é formado de 15 a 25 membros. E se a maioria concordar que a fulana é uma bruxa, ela é queimada viva na fogueira. Como eu disse, é em algumas regiões da Índia. Em Oriça, a prefeitura falou que não concorda com essa caça às bruxas. Porém, assim, eles não fazem absolutamente nada e ninguém vai preso. E no total, entre 2000 a 2012, 2.097 pessoas foram condenadas e mortas por bruxaria. Bizarro, né, gente? Já na Arábia Saudita, você pode sim matar alguém que você acha que é uma bruxa. E caso você não tenha certeza ou não queira sujar as mãos, você vai numa delegacia lá, acusa, e a justiça vai ver se tem cabimento ou não a sua denúncia. Caso tenha cabimento, a única condenação lá pelo crime de bruxaria é a morte e a pessoa é decapitada. Em 2012, um homem foi acusado, condenado e decapitado por esse crime. Porém, o número exato de pessoas executadas todo ano por esse crime, a gente não sabe porque o governo não divulga. Já na Indonésia, também acontece e eles também não divulgam. Mas em 2000, uma senhora de 70 anos teve os seus olhos arrancados, o seu corpo desmembrado e colocado no meio da rua, sob condenação por supostamente ter jogado feitiços para seus vizinhos. Bizarro, né, gente? Vocês gostaram? Vocês querem parte 2? Já deem o like e já se inscrevam aqui no canal. Valeu!